Seu kit inicial chegou e é hora de aprender ainda mais sobre ele. Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te explicar o passo a passo, como você aprende mais sobre os produtos que fazem parte do seu kit, como você faz para poder conhecer cada um deles em detalhe. Além do conhecimento técnico, além de você conhecer mais alguns detalhes sobre o que vem, como é feito cada produto, experimentar os produtos vai te ajudar a transmitir mais verdade na hora da sua explicação, porque você vai saber de fato como o produto funciona, como ele é aplicado, quais são os efeitos que ele causa. Então, experimentar o produto é fundamental. E o kit contém os principais produtos de cada uma das nossas linhas para você poder conhecer um pouquinho de cada. Então, tem um lubrificante, tem um excitante, tem um óleo para massagem, enfim, são três opções de kit muito completas para você poder escolher. Mas, vamos lá, deixa eu te mostrar um pouquinho mais como faz para você aprender mais sobre os produtos do kit, além da experimentação, é claro. Ao receber a sua caixa loja com o kit, vá até o site da Assos. Então, acesse loja.produtosassos.com.br. Faça a pesquisa pelo produto do seu kit. Aqui, você vai procurar, por exemplo, pelo nome ou pelo código do produto ou também parte do nome. Então, só dá uma olhadinha na embalagem para você saber ali o nome do produto, tá bom? Então, leia todas as informações do produto, mas, principalmente, a descrição do produto, o modo de usar, as indicações de uso e os cuidados. Sabendo de todas as informações, vai ficar muito mais fácil para você explicar para a sua cliente sobre o produto. Agora que você já sabe para que serve cada produto, já sabe ali as informações técnicas, já sabe até o modo de usar, chegou a melhor hora, que é a hora de você experimentar esse produto. Então, nesse momento de experimentação, eu recomendo duas coisas para você. Primeiro, você curta o momento que você está utilizando aquele produto, deixe-se realmente levar ali pelo produto, sinta tudo o que ele pode proporcionar para você. E também aproveite depois para você poder explorar as texturas, a fragrância, o modo de usar, a aplicação de cada produto. Porque, com certeza, você vai reparar mais alguns detalhes, vai sentir mais algumas coisas que vão te ajudar ali na argumentação de venda, vão te ajudar a passar mais verdade no momento que você estiver vendendo o produto, tá bom? Ah, e vale lembrar aqui que alguns dos produtos que você tem no seu kit inicial, em que você mesmo abrir, poder experimentar, poder utilizar, eles ainda podem ser utilizados para demonstração. Por exemplo, um mousse efervescente, você pode deixar ele ali disponível para demonstração para o seu cliente, para ele poder ter uma experiência prática, uma experiência sensorial, aplicar o produto, conhecer um pouquinho da textura e já sentir mais confiança na marca. Então, produto aberto não significa desperdício de produto. É oportunidade de venda, é produto que você vai usar para demonstração também. E para a gente encerrar aqui a nossa explicação sobre kit inicial, é importante lembrar que dentro da caixa do kit inicial, nós temos alguns folders, que são informações importantes que você saiba aí sobre os produtos que você está recebendo, como, por exemplo, as informações de alguns produtos e, principalmente, o termo de garantia. Então, leia atentamente as instruções e leia também o termo de garantia para você saber tudo aí sobre o seu kit inicial e caso precise aí de algum suporte, alguma ajuda em relação a algum produto, tá bom? Então, aproveite o seu kit inicial, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a SOS, ótimas vendas para você e até mais!